Boa noite a todos, a todas, plenário, pessoas que nos ouvem, nos assistem, senhor presidente, mesa, publicamente, William, os meus sentimentos a você, a toda a sua família, pela passagem aí da sua mãe. Logicamente, o tema que hoje é a taxa de resíduos sólidos, a taxa do lixo, e eu não vou poder me eximir de esclarecer algumas questões aqui. Primeiro, todos sabem que eu fui secretário do governo Edinho, desde o primeiro dia de governo. Quando nós chegamos na prefeitura, em 2001, só para esclarecer um pouco a fala do João também, existia no carnê do IPTU três taxas embutidas no carnê do IPTU. Iluminação Pública, que era o R$ 51,00 que o João falou, iluminação pública, limpeza pública, que era o R$ 51,00 que o João falou, CIP, que é o que o Ed falou, e uma taxa de bombeiro. Isso já existia quando nós chegamos em 2001. Então, esses R$ 51,00 não foram criados pelo governo do Edinho. Nós não achávamos justo cobrar R$ 51,00 de cada morador da cidade de Araraquara, porque essa cobrança era linear, era R$ 51,00 para todos os moradores, independente do bairro, viu, Bochechim? Independente da quantidade de lixo que produzia. E nós mudamos isso, nós revogamos essa lei e criamos o IPTU progressivo e eliminamos essas três taxas que tinha no carnê do IPTU. Eliminamos e criamos o IPTU progressivo. E isso foi até 2007, sem cobrar nenhuma taxa de limpeza ou nenhuma taxa de lixo. Em 2007, nós constituímos a taxa de resíduo sólido também, que é essa que o João falou, porém a taxa nossa não passava de R$ 6,00, essa última que estava cobrando. Era R$ 3,00, R$ 4,00, R$ 5,00, R$ 6,00 no máximo por consumidor de água. Era isso a taxa. E hoje essa taxa que está aí chega a R$ 40,00, R$ 32,00. Agora, nós temos também que resgatar algumas questões que estão colocadas aqui, viu, o Jefferson, a fala do promotor, da sua defesa da taxa, da defesa da taxa do Elias, que fez aqui, que é o seguinte, o que está acontecendo de fato, por isso que esse debate, quando ele vem para cá, sempre nós temos que falar do DAE, o que aconteceu nesses últimos anos, viu, La Pena, é que se passou uma sobrecarga de serviços para o DAE, a qual nós questionamos várias vezes aqui, por real impossibilidade da prefeitura pagar os seus fornecedores e pagar os seus compromissos. Então, vamos resgatar um pouco. Em 2004, a conta de água aumentou 8% em maio e a conta de água aumentou mais 7% em novembro. Aumentou 15%. Por quê? Porque naquele momento já estava se passando o serviço de limpresa das praças e dos logradouros para o DAE, que era exclusivamente uma responsabilidade da prefeitura, que não conseguia pagar mais os fornecedores, que não conseguia mais honrar com esse contrato, passou para o DAE e aumentou a conta de água. Agora, o que nós estamos vendo, com todo respeito à fala do doutor Raul, é novamente o DAE tendo que criar uma taxa para fazer frente a um serviço que também estava sob a responsabilidade da prefeitura, que é a coleta do lixo. A coleta do lixo, antes da criação dessa taxa, estava com quem? Com a prefeitura. E a prefeitura, por má gestão, por compromissos assumidos com outras questões financeiras e administrativas, não deu conta mais de pagar a coleta do lixo. Passou para o DAE também. E, junto com isso, vieram essas taxas. Ou seja, 15% de aumento na água em 2014. Pode pegar as contas aí. E mais, agora, a cobrança da taxa do resíduo sólido acima do limite de pagamento dos contribuintes, que pagava R$ 3, R$ 4, R$ 6, e agora estão tendo que pagar R$ 20, R$ 25, R$ 30. E a nossa representação no Ministério Público foi com base num artigo de uma lei que foi aprovada aqui nessa Casa, que não permitia que a taxa de resíduo sólido fosse maior do que 15% do consumo de água e esgoto. Essa foi a base da nossa representação. Então, no nosso entendimento, a conta de água e esgoto, no qual agora vem cobrada a taxa de resíduos sólidos, essa taxa de resíduo sólido não poderia ser acima dos 15%. Isso está no Ministério Público, o doutor Raul vai diferir ou indiferir. Mas o que tem que ficar claro aqui é que esses aumentos consecutivos de água, de esgoto e essa cobrança agora da taxa de resíduos sólidos é única e exclusivamente por conta do quê? Que a Prefeitura não deu conta de pagar os seus fornecedores, não deu conta de continuar executando os serviços que já eram de sua responsabilidade. Quais sejas? Limpeza das praças, limpeza dos logradores públicos. Passou para o DAE, aumento na conta em 2014. 15% acima da inflação. Inflação de 6, conta de 15%. Coleta do lixo, responsabilidade, Prefeitura, estava com a Prefeitura, não deu conta de pagar os fornecedores, não deu conta de cumprir com esse contrato. Passa para o DAE, nova taxa de resíduos sólidos. Se fizer uma comparação aqui, aumentou 1.000% de R$ 4,00 para R$ 40,00, R$ 25,00, R$ 30,00. Então, esse está sendo o nosso questionamento. Essa está sendo a base da nossa representação, a qual o doutor Raul vai diferir ou indiferir. Então, em que pese toda a polêmica aí em cima dessas questões do DAE, o que está acontecendo é isso. Uma incapacidade da Prefeitura de pagar, de honrar com esses contratos, que é de responsabilidade dela, está passando para o DAE, está passando a cobrança e o custo desses contratos para a população de Araraquara. Ou seja, através do aumento da conta de água, ou seja, através de nova cobrança da taxa de resíduos sólidos. Muito obrigado e boa noite. Música 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 Música